Olá, gente! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre os numerais. Os numerais estão presentes no nosso dia a dia. Nós o encontramos em diversos lugares e nós precisamos dele para solucionar muitas coisas e para descobrir muitas coisas. Nós dependemos dele em quase tudo no nosso cotidiano. Como, por exemplo, as horas. Como é que a gente saberia que horas são se nós não temos os números? Então, para a gente saber que horas são, nós precisamos saber o quê? Dos numerais. Nós necessitamos dele. Assim também, quando a nossa mãe vai fazer aquela super receita, super saborosa para a gente, nós precisamos numeral. Por quê? Como é que a nossa mãe vai saber a quantidade de cada coisa se ela não tem os números para indicar? O peso, a quantidade, a medida. Por exemplo, aqui está uma receita de suspiro com morangos. Então, o que acontece? Nós vimos aqui, ó, números, números, número, aqui e aqui. Então, cada número desse está indicando a quantidade de algo que a receita vai pegar. Então, nós necessitamos dos números para as nossas receitas e nosso dia a dia na cozinha. Assim também como o nosso documento. Qual que é dia desses? Vocês pegam a identidade de vocês e vão lá. Nós precisamos do número ali também. Por quê? Por exemplo, a data do seu nascimento, a data que você fez a identidade, o número do seu RG e o número do seu CPF. Tudo isso pega números. Então, os números vão estar presentes em muitos lugares. Assim também como na nossa casa. Qual que é dia desses vocês correm lá na porta de vocês, rapidinho, e veem qual é o número da casa de vocês. Aqui, ó. Por exemplo, essa casa aqui, o número dela é 1.080. Então, essa daqui é a identificação da casa. Então, na casa de vocês também vão ter um número. Depois vocês correm lá e veem qual é o número da casa. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.